Olá, bom dia meus amores, tudo bem? A tia está aqui mais uma vez para mais um videoaula. Vocês vão colocar lá na página 38 a disciplina de Geografia. Vai dar o livro em Geografia e acompanhar com a tia. A tia vai fazer a chamada de vocês. A nossa aula de hoje é a nossa morada. Nós iremos falar dos tipos de moradias. Os tipos de moradias. A tia colocou vários tipos de moradias que vocês irão conhecer. Tipos de moradias. Existem vários tipos de moradias. O caso depende da cultura, do livro socio-econômico e do material que for construída. Como vocês podem ver aqui, temos uma horta. Vocês sabem que mora na horta? É, é a moradia dos índios. Mas de que essa casinha é feita? Ela é feita de palha e várias de madeira. Que é a moradia dos índios. Aqui temos a casa de taipa. Como vocês podem ver, essas casinhas de taipa podem ser vistas no campo, ou seja, no interior, feitas de ripas de madeiras ou varas cruzadas e barro. Também temos aqui as palafitas. As casinhas, moradia feita de madeira, erguida no chão, sob as sacas, picadas, na beira dos rios ou lugares alagados. Vocês podem ver essas casinhas aqui na beira dos rios ou em lugares alagados. Que é chamada as casas de palafitas. Também temos os prédios de apartamentos, que abrigam muitas residências feitas de blocos, de concreto, ou tijolos de barro, areia, cimento e outros materiais. Vocês podem ver esses prédios em cidades grandes. Temos o índio, mas quem é que mora nessa casinha? Quem vive nas regiões geladas, constrói casa de gelo. Temos também os barracos, que são moradia geralmente encontrada em comunidades carentes, apresenta acabamento, grosseiro. E algumas vezes é feita de pedaços de caixote, tábuas e folha de cinto, como vocês podem estar vendo aqui. É chamado de barracos. Temos também as casas de alvenaria, feitas de tijolos de barro ou de bloco de concreto, areia, cimentos e outros materiais. Pode ser casa terra ou com mais de um andar. Temos aqui a casa terra, mas ela também pode ser formada com mais de um andar. Não importa o tipo de casa que você mora, nem o tamanho dela. O que importa é que você tenha uma família, que te ama e que é o melhor para você. E espero que vocês tenham entendido melhor. A tia vai deixar uma atividade para vocês estarem fazendo. Peça a ruma em fazer um vídeo ou mandar uma foto. De você fazer um desenho de sua casa bem bonita e mandar foto para a tia, tá bom? E a nossa aula de hoje é isso. É sobre a nossa moradia. Espero que vocês tenham entendido. E dê um bom dia.